Quantas vezes Quantas vezes Eles vão me responder Que não há saída Pra não ser morrer Isso não tem mais jeito É tudo de que feito Agora não é tempo Pra gente se esconder Tem uma coisa que botar pra botar no mundo Como faz o tico-tico quando quer comer Uh, essa fome é vontade de viver Chamar atenção Pra não ouvir falar Disso tudo Essa melodia não acaba Quando eu resolver parar de cantar Quando eu resolver parar de cantar Eu vou falar Eu vou falar Eu vou falar Eu vou falar